Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? É quem tá falando é o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Pokémon Night Mais um vídeo com dicas dos nossos Pokémons aqui, os Pokémons que vocês querem Como vocês sabem, eu tô fazendo essa série de vídeos mostrando o básico que eu sei de cada um dos Pokémons Cometi um erro no vídeo do Charizard, tá? O Charizard eu não sabia, mas o único... é... é... O único que a parada que influencia ele é ataque Eu vi nos comentários de vocês, muito obrigado quem deu essa força Vou regravar o Charizard em breve com uma nova build Mas hoje eu fiz uma build que eu testei, que eu olhei, que eu fiz tudo nos mínimos detalhes Pra... pra conversar com vocês Hoje a gente vai jogar com um dos atacantes que eu particularmente acho mais tranquilinho de jogar Ahm... ele é gostoso de jogar, ele tem bastante estratégia envolvida Ele é bem legal, que é o Nine Tails de Alola, tá? É... seguinte, build, vamos lá A gente vai começar com Avalanche Ó, ele tem... o mais da hora também desse Nine Tails Se você ficar muito bom nele, você vai conseguir fazer várias funções Porque ele consegue mudar de lane, eu vou jogar top lane provavelmente Ah... você pode fazer suporte com ele Ele tem várias alternativas Eu vou jogar do modo mais basicão, atacando, indo pra cima Dando porrada E pra que isso aconteça, eu vou usar a skill Avalanche A skill Avalanche afasta os caras Joga uma barreira, né, na verdade Ela joga uma parede Ah... e depois de um tempo essa parede cai e dá dano em área Então... essa é uma habilidade muito boa Que você vai querer upar, mas você erra bastante No lugar dela você pode colocar o Dazzling Link Ele dá um... ele dá um stun no Pokémon e tal Mas eu recomendo a Avalanche porque o dano dela em combo funciona melhor Principalmente se você usar Blizzard, tá? Como eu falei, ele pode ser um suporte O Aurora... o Vel de Aurora, né O Aurora Vel, esse ataque é o secundário aqui É um buff pro Nine Tails de Alola E os seus amigos próximos Eles tem um boost de ataque, se não me engano Se não me engano, e redução de dano Ah... a gente vai usar Blizzard Que a gente vai jogar o mais de A da Ranged Que além de dar dano, também reduz a velocidade de movimentação por um período E depois dá... mano, dá dano e deixa o cara em snow Então você vai usar essas duas coisas Porque o que você quer é travar o cara na sua parede, no Avalanche E depois você quer ficar machucando ele com o Blizzard E ataques básicos Ataques básicos são muito importantes no Nine Tails de Alola E é por isso que pra jogar com ele É... não, não é Battle Items, perdão É Battle Prep É Hout Items e é o... Peraí, o Nine Tails de Alola E é por isso que você vai jogar com Muscle Band É bem legal jogar com Muscle Band Porque dá bastante velocidade de ataque básico E mais dano de ataque Você vai jogar de Float Stone Sim, Float Stone que te dá Movimento Speed e ataque E ela te deixa mais rápido quando você não tá em combate Ou seja, você consegue circular e se movimentar muito rápido E você vai usar a Scope Lens pra aumentar a sua taxa de Critical E o seu dano de Critical, tá? Então esses são os brinquedinhos que eu gosto de usar nele Ah, Batif alternativas Mano, tem Tem o pessoal que usa Special Attack pra dar bônus na Avalanche Eu vi algumas alternativas Mas isso aqui eu acho que é um dos que eu consigo ter o melhor desempenho Vocês sempre zoam Porque é incrível Mas é incrível mesmo Eu venho jogar aqui nos vídeos com o Guia Eu até consigo fazer boas partidas Mas eu sempre perco Mano, parece até sacanagem, velho Sempre que eu vou gravar o vídeo alguém pega o meu Pokémon no meu lugar Ô, que raiva Tive que cortar por causa disso, tá? Desculpa, vambora A gente vai fazer top lane com ele, tá? Mano, a gente tem um weird game muito forte A gente tem que tomar um pouquinho de cuidado Mas é pouco cuidado, tá? Você vai começar com Powder Snow Porque Powder Snow dá slow Mas a gente quer já pegar o Ice Wind muito rápido Porque o Ice Wind afasta os caras Caso você tenha algum erro Caso o seu time comece algum erro e tal Vamos já acelerar aqui o farm Eu não vou usar o Ice Wind, tá? Pra matar Minion Tá tranquilo, a gente não precisa ter pressa Eu tô sozinho aqui na lane Então eu vou pegar rapidão o nível 4 E se por acaso alguém vier pra cima de mim Eu vou guardar o Ice Wind pra me afastar Você tem que lembrar de manter a distância dos seus inimigos, tá? Não fica brigando de perto Porque você não tem como ganhar as lutas de perto Principalmente se for algum Pokémon que cole em você, mano Eu já vou pegar a Avalanche E a gente já vai conseguir machucar ele um pouquinho O combo é isso aqui, ó A gente vai jogar o cara e bater ele na parede de gelo Você vai jogar a parede de gelo atrás dele E vai bater ele O Ice Wind já vai funcionar Mas o Blizzard obviamente que vai funcionar melhor, né? E eu errei o Blizzard porque eu tentei ser otário Mas tudo bem Beleza, mano Não é uma briga pra mim O Snorlax, mano É um Pokémon que vai me encher o saco a partida inteira, velho Então a gente não vai comprar essa briga Sem a gente ter muita certeza do que a gente tá fazendo, tá? Ó, a parede de gelo Já mantém os caras à distância pra você poder farmar Eu vou mais uma vez mandar mais uma Avalanche E agora joguei ele pra cima do negócio O bagulho desabou Olha o dano Só que ele de perto Ele vai me matar muito rápido Então eu não posso deixar ele se aproximar de mim Tá ligado? Mas agora já era Agora ele tomou Esse aqui vacilão também vai tomar Eles tão botando pressão em cima de mim Se a gente fizer um early game bom A gente vai crescer muito mais que os caras Tá ligado? Consegui colar ele na parede de gelo com o combo Cara, isso aqui não é possível Ou ele tá muito louco Ou ele tá FK, né? O bot substituiu ele Cara, eu vou tentar acelerar esse gol Opa, eu apertei o botão errado aqui Cara, esse Snorlax, ele não tá assim de loucura não, velho Ele tá jogando nesse jeito Ele não tá assim de bot, né? Ele tá jogando na loucura mesmo, mano Olha, mano Ele vai pra cima de todo mundo, velho Que nem um louco, mano Se eu quiser puxar milha Vai dar ruim essa treta aqui Opa, pegamos Beleza Tem... Ai Aí me lasquei, mano Me lasquei não Que eu vou afastar ele com esse golpe Beleza Nossa, quase tomei Peguei as curinhas Beleza Esse Gengar aqui eu consigo pegar ele de bueníssima Eu vou combar agora, ó Avalanche, pum Joguei ele na parede e já era É isso, mano Deu pra entender o movimento, né? Você joga a avalanche atrás do cara Regaça ele na porrada Deixa eu me bater Porque eu não quero brigar com esses bichos, não Eu quero vir aqui Eu quero fazer o meu golzito Nice Trintinha de brinde Ó, isso é o problema, mano Só que ele não tá upado, mano E mesmo assim ele me machuca Olha como ele me machuca pra garais Esse Snorlax Mas deixa ele farmar os bichos aqui Porque pra mim tá safe demais Joguei ele na... Não deu certo Porque eu usei no timing muito errado Mas de novo, ó Se eu manter a distância Ele não tem o que fazer, mano Mentira Tomou Uh, não consegui matar Vou me curar rapidão aqui Porque a gente tá rápido pra caramba Vambora Vamos botar pressão, mano É, o maluco é loucaço mesmo Tentou fazer o Rotom sozinho Ele não tem a menor noção do que ele tá fazendo Esse Snorlax Que é bom pra gente, né? Tá bom Ai, filha da mãe, velho Ai, eu me lasquei, mano Porque Arrisquei, mano Arrisquei mesmo Foda-se Vou deixar essa aqui pro Charmeleon É nóis Arrisquei, mano Ah, Charmeleonzeira Sério? Ah Saman Ah, velho Eu devia ter lutado só pra fugir, mano Ah, mano Não fazia ideia que o Charmeleon Dar essa entregada, mano Nossa Que entregada Nossa, velho Os caras ainda meteram o Ai, que sorte O Zeraura salvou, mano Nossa O Charmeleon deu a famosa entregada, meu parceiro Cê é louco E eu usei os ataques na sequência errada Até emocionei, velho Cê tá maluco Ih, carai Fudeu, mano Beleza Tomou avalanche Morreu Se a gente tá em galera Os caras não tem chance não, tá ligado? Nossa, velho Ah, mano Mas sai daqui, velho Que cara chato, mano Olha, mano Que bagulho insuportável, velho O Snorlax já dá preula Vai, pega ele, mano Pega ele Vai, 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 vai Nossa, os caras tão vindo a roda aqui na lane, mano Meu Deus Ai, toma minha pedra de minha parede de gel Não Toma, slow nos dois, então Pra largar a mão de ser bobo Pegou Pegou, congelou Mas não vai tomar Ai, socorro Imenossauro, caralho Ai, o Gengar me pegou Peguei ele Vou manter o range Já era Se lascou Meu Deus Meu Deus Ele já voltou, velho Que partida é essa, mano Que que tá acontecendo, velho Minha nossa Vai ficar ali as bolinhas Meu, tá uma loucura essa partida, velho Essa é a partida mais insana que eu já fiz Meu Deus Acaba Dá blizzard nele Vai, 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 vai Mano, que loucura Que que tá acontecendo aqui, velho Blizzard nos dois e afasta, mano Porque eu não posso cobrar essa briga Ney, Ferrando Levei esse Vambora Que que tá acontecendo Para de me empurrar Nossa, mano Que coisa chata, velho Vambora Tamo levando todo mundo, velho Que loucura que tá rolando aqui Minha nossa E a gente tá upando muito, velho Porque a gente tá pegando muita kill Tá ligado Ai, mano, que loucura Eu não vou descer dessa vez para as outras lanes, não, mano A gente tá empurrando nossa lane muito bem aqui Para ir mexer em qualquer outra Ah, mano Mas eles voltaram, velho Não é possível isso, mano Não é possível, mano Sai do meu pé, velho Mano, os caras são muito chatos, mano Nossa cenoura Vai, foco, mano Eu não faço ideia Mano Eles querem fazer Não é possível Mas fizeram ainda Ô, minha nossa Pega o meu time e não ajuda também, né Isso é meio osso Tá embaçado, mano Eu tenho que segurar a lane sozinho, velho Os caras vão crescer em cima de mim, mano Não tem o que fazer, mano Tô sozinho na lane agora Ai Ai Mano, os caras jogam na base da loucura Que coisa insana isso, velho Eles tão se matando loucamente Não tem o menor controle, tá ligado? Os caras tão jogando na base da insanidade, velho Eu tô achando isso muito insano, mano Muito insano Essa parte já tá muito insana Olha esse bicho, mano E não morre, velho Isso que tá mais raiva Não, nem fudendo Que vai ter outra aqui pra me encher o saco Será que ele é bem mais rápido que eu, mano Mas eu consegui fugir Nossa, tá osso Tá osso E, mano, os caras tão ganhando Porque eu tô Caraca, velho Sério 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 Eu tô indignado Não, eu preciso me curar, mano Não esquece, batir Só a mula Tá, os ápidos apareceu, mano Mas a real é que eu não tô nem aí Nossa, mas é que o couro vai comendo os ápidos, mano E eu não tenho nem a curinha necessária Pra enfrentar essa briga Vai, vai, vai Cura, cacete Cura, cacete Cura, cacete Cura, cacete Vamos, bora Foda-se Agora eu vou ter que chegar o Tano lá Pra distribuir Mano, agora eu tenho que chegar distribuindo o dano, velho Esse é o papo Porque a chance de dar merda é muito alta Se eles pegarem esses ápidos A gente tá muito ferrado Eles pegaram os ápidos Tá, é só matar todos É isso Beleza Eles pegaram os ápidos Mas nós pegamos eles Então Tá safe and safe Na verdade não Na verdade sim Eles não vão ter muito o que fazer agora não A gente precisa empurrar o máximo de gol possível Nesses caras agora Por mais que eles tenham pego os ápidos A vantagem ainda é nossa Eu preciso que esse venossauro Me ajude a segurar as coisas aqui Beleza Fizemos Então entubamos mais um gol neles Cara, o que eu não quero agora é morrer Porque se eu morrer agora Eu vou até o fim do jogo Sem levantar, mano A gente não pode morrer De jeito nenhum Quer dizer Se for faltar tipo 20 segundos Beleza Até lá não E aí lascou muito Caralha, velho Será que eu consigo voltar pra base? Tomou de todos os lados ali O Charizard vai finalizar ele Eu sigo na fuga Eu precisava impedir eles de fazerem gol, mano Vai ser mais rápido se eu voltar de TP aqui Do que esse Porque aqui eu vou curar, tá ligado? E agora eu vou botar pressão na lane de baixo aqui Pra eles não conseguirem fazer muita coisa, mano Isso é o que eu não podia deixar de acontecer Mas tudo bem Cara, vai ser apertadíssima essa partida É... A gente matou muito Deu pra mostrar bem a estratégia de jogar Tá Nossa Nossa, velho Foi difícil Mas foi uma boa partida Espero que vocês tenham gostado do vídeo Da ETJalola É... Lembrando, vocês podem aí nos comentários Pedir o próximo Pokémon Que vocês quiserem ver eu jogar Nossa, essa foi foda, mano 15 kills, velho Esse é o meu melhor vídeo É isso 91 de nota Hum... Segue a dica do Patifinho É nóis, mano Espero que tenham gostado Deixa o seu like Comenta aí qual o próximo Pokémon que você quer Eu acho que daqui a pouco acaba os attackers E a gente pode focar em outras coisas Vocês querem speedster? Eu sei Vai ser difícil Mas eu vou tentar É nóis Tamo junto Um beijo Obrigado pelo carinho e apoio na série de Pokémon Tá sendo muito legal de fazer Tamo junto É nóis Até a próxima E tchau